Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Novembro foi o mês da Black Friday. As lojas em todo o Brasil apostaram nas promoções para atrair os consumidores. E a estratégia funcionou. Números divulgados hoje pelo IBGE revelaram que as vendas subiram 2,9% em comparação com outubro. Os setores que registraram as maiores altas foram de artigos de uso pessoal e doméstico e os de imóveis e eletrodomésticos. Foi o melhor novembro da história para o comércio brasileiro e o segundo maior avanço mensal das vendas registrado desde o início da pesquisa no ano 2000. Para os técnicos do IBGE, a resposta para esse bom resultado foi o sucesso da Black Friday. Ela se mostrou uma edição mais forte do que as anteriores, na medida que a confiança do consumidor pode ter aumentado em relação à promoção, mas também uma conjuntura de mercado de trabalho mais recomposta. Boa tarde. A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje o abono do PIS para os nascidos em janeiro e fevereiro para quem é cliente do banco. Quem não é cliente vai receber o benefício a partir de quinta-feira. Os saques estão disponíveis até 28 de junho deste ano. Os valores variam entre R$ 84,00 e R$ 998,00. O benefício é concedido a quem recebeu até dois salários mínimos por mês e exerceu atividade remunerada por até 30 dias em 2017. É preciso ainda ser inscrito há cinco anos no programa e estar com os dados atualizados. Para saber se tem algo a receber, o trabalhador pode ligar para o número 0800 726 0207. Uma solenidade com a presença de ministros e parlamentares marcou a assinatura do decreto, que foi uma das principais promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Terão direito à posse de armas de fogo quem mora em áreas rurais ou em cidades com índices anuais de mais de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, responsáveis por estabelecimentos comerciais ou industriais. Quem tiver criança ou pessoa com deficiência mental em casa deverá ter cofre ou local com tranca para guardar a arma. Cada cidadão poderá ter até quatro armas registradas, mas esse número poderá ser maior se ele apresentar circunstâncias que justifiquem. Além disso, o dono da arma deve ter mais de 25 anos, não ter antecedentes criminais, ser aprovado em exame psicotécnico e passar por curso de tiro. Legenda Adriana Zanotto